Eu entrei no nosso mundo de Naruto Storm, né, pra dar aquela farmada antes de começar o vídeo. E até que eu vi que tem uma coisinha nova bem intrigante. Eu acho que é uma loja, é uma loja que vende itens. Cara, eu acho que no vídeo de hoje eu vou conseguir testar uns modos bem legais, hein. Os modos baratos e os modos caros. Vamos ver qual vai valer mais a pena. Bom, por algum motivo eu tô de Steve. Eu acho que a minha skin só resolveu parar de pegar. Eu já tô vendo aquele cara ali, galera. Pra quem não sabe, mano, esse daqui é o Klaue. Foi ele que meio que destruiu a minha casa, né, mano. 3, 2, 1, já. Mano, você usou seu juros errado, cara. Isso daí era pra me prender na lava. Mas é, vai vir me bater ou nada a ver? Mano, você só estragou aqui o spawn, cara. Nossa, você estragou meus baús. Ah, cara, por que você só faz merda, velho? O que é no seu baú, mano? Mano, tinha todos os meus modos, tinha tudo, cara. Ah, mano, vai embora daqui, velho. Acho que chegou na hora de eu cobrar ele. Ô, meu parceiro, ô, Klaue, ô, Klaue, ô, Klaue. Mano, como é assim? Tipo, você destrói minha casa, não constrói outra e fica por aí? Ah, mano, o problema é seu, né, pô? Não, o problema é seu, não. Pelo menos me passa um dólar, né, cara? Eu sei que você tem um dólar aí. Eu sei que você tem. Um dólar. É, me passa um dólar aí. É, me passa pastel, mano. Beleza, então, toma isso. E você não vai construir minha casa? Vai ficar por aí mesmo? Você só vai me dar um dólar? Eu não, mano. Ó, o bagulho é assim, ó. Ele vai ficar com os amigos, deixa eles fracos e fica forte e mata eles. É isso. Tá bom, então, tá bom, Klaue. Vou deixar você aí, cara. Eu não sou seu amigo, não. Você é muito esquisito, cara. Bom, rapaziada, eu tava mesmo atrás desse dólar aqui, até porque recentemente abriu uma nova lojinha aqui no nosso mundo de Naruto Storm, que no caso é a lojinha Storm, véi. E eu quero dar uma olhada aqui, tanto que já tem um vendedor aqui e ele não me fala nada. Valeu, vendedor. Você não me fala nada, não, né? Tá bom, tá bom. E aqui, galera, pelo que eu tô vendo, já tem vários modos à venda, tipo aqui, ó. Tem esse cabuto com essa cobra aqui no meio da barriga, sei lá, meio que a cobra entrando nele, ó. Bem da hora. Aqui também tem a areia de ferro, que é um modo bem interessante. Aqui tem o Naruto MK. Mas aqui que é a parte que me interessa, rapaziada, que é a parte dos nuchihas. Que no caso, ó, tem o Sharingan do Sasuke, tem o Sharingan Eterno do Sasuke e tem o Rinegan Supremo, que provavelmente é do Sasuke. E tem o preço deles, sendo esse daqui R$1,00. E ainda bem que eu tenho R$1,00, cara. Mas esse daqui é um modo bem ruim, galera. Tipo, é um Sharingan do Sasuke. Eu tenho um Rinegan, cara. Cara, mas eu vou pegar esse modo aqui, porque eu quero estar testando ele. Eu tenho esse R$1,00. Pode ser interessante. Aqui também tem o Sharingan Eterno do Sasuke, que é R$1,00. Ou seja, já é um modo bem caro. Na real, tá muito caro pra ser uma GQ Eterna, então tem que ser muito forte. Então talvez seja bom testar mais pra frente. E tem o modo aqui mais caro, creio eu, dos nuchihas. Que é o Rinegan Supremo, que custa R$10,00. Rapaziada, isso é muito dinheiro, cara. R$10,00. Mano, nessa lojinha aqui, o vendedor deve estar achando que eu sou o Silvio Santos, né? Que eu jogo aviãozinhos de dinheiro, que eu tô rico, mas tá bom. Ó, vendedor, vou soltar aqui no seu pé esse R$1,00 e eu vou levar pra mim esse Sharingan do Sasuke. Demorou? Um R$1,00? E é isso. É, galera, finge que ele me respondeu. Ele balançou a cabeça, né? Então eu posso ir embora. Bom, atualmente o meu Rinegan me dá esses efeitos, sendo força 5, resistência 5. Ele me dá uma velocidade 6. Ou seja, é um modo bem legal. Eu acho que chegou a hora de eu testar aqui o Sharingan do Sasuke, mano. Esteve é muito feio, cara. Eu tô de esteve, velho. Pronto, rapaziada. Agora sim eu tô bonitão, mano. Agora eu tô bonito. Vai, vamos testar esse modo. Ele dá força 5 também. E resistência 3. Não é um modo ruim, não. Eu achei que seria um modo pior. Não é muito ruim, não. Bom, rapaziada. Mas agora eu tô zerado de dinheiro. Porém, não tem um problema, galera. Porque eu descobri, mano, que tem pessoas vendendo serviços pra se fazer. E falaram pra mim, né? Um passarinho me contou que aqui tem um cara que pode ser bem de interessante pra mim, mano. Eu vou tentar trocar uma ideia com ele. E é o Tobirama, galera. É o Tobirama Senju, mano. Vamos ver o que esse cara aqui pode estar fazendo comigo. Talvez ele me dê alguma missão ou alguma coisa. Vamos ver. Olá, jovem. Sou Tobirama Senju. O segundo Hokage. Me faça uma missão que eu irei te pagar uma boa quantia de dinheiro. Nossa, galera. Falou em dinheiro, falou de algo que eu gosto, né? Quem não gosta de dinheiro? Missão. Derrote 10 ninjas Uchihas e venha falar comigo. Meu Deus do céu, cara. É diria um ditado, né? Uchihabom é o Uchihamom. Bom, seguindo então a linha do Tobirama, né? Eu tenho que derrotar esses ninjas Uchihas. E, cara, até que faz sentido, mano. Porque, tipo, eu tô usando uma Gekio Sharingan. E pra quem não se lembra, galera, você desbloqueia esse olho aqui quando você meio que, bom, leva pro céu o seu melhor amigo, né? Quando você derrota o seu melhor amigo, você consegue desbloquear esse olho, né? Quando você derrota não, né, galera? É, vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, tipo, esse olho aqui você libera bem quando você acaba com o seu melhor amigo. Então, mano, faz sentido aqui eu derrotar o Uchihas. E faria mais sentido ainda o meu modo evoluir derrotando o Uchihas, né, galera? Não, não vai fazer mais sentido ainda. Porque com o dinheiro que eu pegar, eu vou querer comprar o Magikio Sharingan interno. Então faz muito sentido. É, tá, galera. Isso aqui já tá chato. Você já entendeu que tá fazendo sentido. Eu vou continuar. Eu vou continuar aqui derrotando os ninjas Uchihas. E é isso. Bom, rapaziada, eu consegui derrotar os 10 ninjas Uchihas que o Tobirama falou. E agora, eu acho que pra eu conseguir ganhar o meu pagamento, eu tenho que ir lá trocar uma ideia com ele, né, rapaziada? Eu acho que eu vou ter que ir lá na tocadeira e vou ver se ele me dá um dinheiro, mano. Espero que ele me dê um dinheiro bem favorável. Parabéns por completar sua missão, meu gueninho. Pegue o seu pagamento. Bom, galera. Peguei meu dinheiro e o Tobirama me deu 1.500 reais. Que isso? Pra queira pobre, eu tô começando a ficar rico, cara. Até porque, fazendo essa missãozinha do Tobirama, eu ganhei 1.500 reais. Pô, Tobirama, muito obrigado aí, cara. Beleza, rapaziada. Agora eu vou voltar aqui pra loja aqui do nosso mod. Porque, se eu não me engano, tem um Sharingan que custa 1.000 reais, eu acho. Ou 100 reais, não sei. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Sharingan Eterno do Sasuke. Ele custa 1.000 reais. Nossa, ele vai praticamente me deixar pobre. Mas, com certeza, eu vou comprar esse mod aqui porque eu vou querer estar testando ele, ó, vendedor. Pode pegar. Bom, agora eu vou tirar esse mod aqui, que ele era bem fraco. E vamos ver o Mageikyo Eterno do Sasuke, cara. Ele tem que ser mais forte, próximo do Renegar, né? Vamos ver. Calma aí, só tem que ir batendo esses bichos aqui, que ficam me batendo. Olha o Deus do céu, mano. Esse Zambu aqui quer arrumar briga comigo. Mas, ó, pelo que eu tô vendo, ele é um modo bem forte. Porque o Senju, que é o dos NPCs simples mais forte, ó, ele é derrotado bem rápido. Ó, esse modo me dá velocidade 5, pressa 4, força 5, resistência 3. Ah, é um modo bem legal, galera. É um modo bem legal. E, pelo que eu vi aqui, ele não me deu nenhum jutsu, cara. Deixa eu conferir aqui. E ele realmente não me dá jutsu, cara. Isso é bem decepcionante, mano. Eu acho que esse modo aqui poderia me dar pelo menos um amateraço. Pelo menos. Ah, mas eu quero ver se pelo menos um jutsu de fogo... É, nossa, consegui liberar dois jutsus de fogo. E vamos ver se eu já consigo liberar aqui de água. É, de água eu não liberei nenhum, galera. De água... Uh, liberei sim de água. Bom, bom que eu vou tá testando aqui meus jutsus novos. Tipo, esse calor... Nossa, esse daqui é forte. E eu quero tá testando esse daqui... Ah, galera. É o jutsu que acabou com a minha casa, velho. Meu Deus. Esse jutsu aqui é um perigo. Bom, rapaziada. Mas que a verdade seja dita, né? Eu só perdi dinheiro. Eu só gastei dinheiro pra pegar esse olho aqui, mano. Porque ele é mais fraco do que o Rinnegan. Ele não é tão mais forte do que o Magekyou normal. E não dá nenhum jutsu, galera. Então eu só praticamente gastei aí 1.500 reais, cara. Mas eu já sei de uma forma que eu posso tá recuperando esse dinheiro. Que no caso é falando aqui com o nosso querido e personagem mais amado de todos, que é o Naruto, né? O Naruto Zumaki. Eu sou o Naruto Zumaki. O sétimo Hokage. Tô certo. Faça 6 missões no modo história, pois a Akatsuki está planejando pegar as bestas de cauda. Feito isso, venha falar comigo que eu irei te pagar uma quantia de dinheiro. Tô certo. É, Naruto. Eu sei que você tá certo. E mais certo que você é só eu fazendo essas missões, cara. Eu só esqueci quantas missões é, né? Meu Deus do céu. Tá, são 6 missões, galera. Acho que 6 missões é fácil, mano. Se eu for olhar aqui, 6 missões é até aqui, ó. Porque são 4. 4 mais 2. É, vai até aqui mesmo. Então eu vou fazer aqui a missão. E é verdade, ó. É a Akatsuki, cara. Porque eu tô lutando aqui contra o Itachi Uchiha, que faz parte da Akatsuki, cara. Então o Naruto Zumaki estava certo, mano. A Akatsuki aí está planejando fazer peripécias, galera. A Akatsuki aí não tá planejando coisa boa, não. Pronto, rapaziada. Eu quase derrotei o Itachi, mas ele virou o Suzano, mano. Putz, aqui é problema, galera. Aqui é problema. Meu modo não é tão forte. Aqui eu tô no BO, velho. Nossa, mas o Itachi não é derrotado nunca, galera. Tô batendo nele aqui a meia hora, velho. Se o Suzano realmente aqui tá te dando muita defesa, meu amigo. Porque, meu Deus, quanta vida. Nossa, galera. Meu Deus do céu, mano. Uf, terminei aqui. Derrotei o Itachi. Demorou muito, muito mesmo. Mas eu consegui derrotar esse cara, mano. Olha, minha roupa quase toda gastada. Meu Deus do céu, galera. Eu preciso de um modo novo, velho. Bom, se a primeira missão foi o Itachi Uchiha, eu já tava com medo da segunda, galera. Eu já estava... Não tem como, não tem como. Pra derrotar o Pain, galera, não vai dar pra eu usar esse meu modo, não, cara. Desculpa aí, mas eu não vou farmar com esse modo, não, galera. É o Pain, mano. Não é qualquer personagem, não, mano. É simplesmente o Pain. Pra eu derrotar o Pain, cara, eu tenho que estar, no mínimo, usando todos os meus Jutsus do Rinnegan. Vamos lá. Nossa, olha isso, mano. O Pain tá amassando. Espero que eu tenha conseguido derrotar ele, galera. Espero... Até o Naruto veio pra cá. Coitado do Naruto veio. Se eu não derrotar o Pain, eu vou ficar muito triste, galera. Se não contou que eu derrotei o Pain, eu vou ficar realmente muito triste, mano. Não contou. Ai, não contou, galera. Tá, tem que contar, tem que contar. Ó, até ganhei uma asa de papel aqui. Ganhei muitas coisas, galera. Na real, ganhei muitas coisas, mano. Deixa eu ver se contou agora. É, galera, eu tô lascado. Eu vou ter que lutar contra o Pain. Eu vou ter que lutar contra o Pain. Eu vou ter que lutar contra o Pain. E aqui eu vou ter que ficar bem ligeiro pra ganhar do Pain. Dessa forma aqui, fazendo o que eu tô fazendo, galera. Fazendo o que eu tô fazendo é a única forma de eu ganhar do Pain. Porque esse Jutsu aqui é o mesmo Jutsu que eu tenho. E, uff, quase. Quase ele me derrotou. Nossa, galera. A luta contra o Pain é tensa, é tensa. Consegui a tempo. Caraca, vai ser assim, vai ser assim. Lutar contra o Pain vai ser assim. É, galera, a luta contra o Pain é difícil, mano. É difícil. Eu acho que se eu derrotar só o verdadeiro conta, mano. Ou não. Tá, eu tô conseguindo pelo menos derrotar já alguns Pains. As invocações dele eu tô conseguindo derrotar, né? O problema é o Pain ali. Olha, olha, olha os bichos aqui. Olha os seis Pains aqui, véi. Esse é o meu maior problema, galera. Meu maior problema é esse seis Pains aqui, mano. Mas pelo menos eu acho que eu derrotei aquele que fica fazendo o Shibaku Tensei, mano. Beleza? Ui. Nossa, mano. Cara, que horrível lutar contra o Pain aqui, véi. Que horrível. Tá, mas pelo menos eu tô conseguindo enxergar aqui. Derrotei aqui um Pain. Derrotei o outro Pain. Eu acho que eu derrotei todos os Pains, rapaziada. Espero que a missão tenha contado, rapaziada. Espero. Foi uma missão difícil. Vamos ver aqui. Contou. Ufa, contou, galera. Nossa, mas tá começando a ter umas missões muito difíceis, cara. Tá começando a ficar treta de fazer as missões, véi. Espero que essa daqui seja um pouco mais fácil. Ah, é contra o Kisame, cara. Eu acho que essa missão aqui vai ser um pouquinho mais fácil, mano. Acho não. Tenho certeza que ela vai ser mais fácil do que a do Pain. Rapaziada, consegui derrotar o Kisame e ainda ganhei a Sam errada. Esse daqui me dá 25 de dano. Que absurdo. Que absurdo é essa Sam errada, cara. Só que antes de eu voltar a fazer aqui o modo história, eu vou guardar aqui alguns Jutsus que eu não tô usando, galera. Os de água até vou ficar, mas os de fogo não tá muito chamativo pra mim, não, véi. E vamos pra nossa próxima missão, né? Porque eu já tô quase concluindo todas as missões que eu tenho que fazer. No caso, falta três. E agora é lutando contra, ó, o Obito, né? No caso, o Tobe. Esse daqui já é um pouco o Tobe, um pouco mais forte, mas tá tomando muito dano. Eu achei que ele seria um pouquinho mais forte, rapaziada. Eu derrotei ele e foi mais... É, foi mais fácil que o do Pen. Ainda ganhei o Sharingan dele e foi mais fácil que o do Pen, cara. O da hora, rapaziada, que eu vou mostrar isso aqui pra vocês, mano. O da hora é que o Sharingan dele, cadê? Me dá o Kamui. Ih, eu tenho que ter 100% do meu chakra, né? Ó, se eu pegar aqui o Sharingan dele, se eu não me engano, ele dá o Kamui? Não, não dá. Nossa, galera. Eu achei que o Kamui, eu acho que deve ser outro que dá o Kamui, cara. Tá, mas eu vou voltar aqui a fazer as missões. Eu fui ludibriado, né? Fiz que isso daqui nunca existiu. Vamos pra essa missão, que é 39, que não tem nada. Eu não entendi essa missão, não, galera. Mas deixa eu ver se eu só passei de rank e me tornei um Chunin. Da hora, mano. Eu acho que foi o Tobirama que fez eu me tornar um Chunin, galera. Deixa eu ver se foi aqui a missão. Ah, foi. É que o Madara declarou guerra. É só isso mesmo. Madara declarou guerra. Então vai. Agora a próxima missão. Que isso? Haikagi-A. Nossa, mas por que a maioria dos ninjas deixou eu pegando fogo, cara? Ah, eu não queria pegar fogo, mano. Tá, mas eu vou derrotar aqui o Haikagi-A. E, galera, eu vou ser bem sincero, mano. Eu não curto nem um pouquinho esse Haikagi, cara. Se vocês gostam dele, vocês me avisam. Tem um bicho do penquinho me batendo? Que isso? Mas eu não gosto nem um pouquinho desse personagem, cara. Eu acho que ninguém que eu conheço goste desse personagem. Prontinho. Derrotei ele. E eu completei as sete missões do Naruto. Cara, o único problema é que o Naruto não tá mais aqui, né? Eu levei o Naruto pra lá, mas vamos trocar uma ideia com ele. Por cumprir a missão dada pelo Haikagi. Pegue o seu dinheiro. Tô certo. E, rapaziada, aqui tem mais do que 12 mil reais, cara. Que isso, mano? E eu saí de falido e agora eu tô rico de novo, cara. Mais uma vez eu tô rico e com certeza eu vou gastar todo esse dinheiro de novo. Não tem mais vendedor aqui. Mas como eu sou uma pessoa honesta, eu vou estar deixando o dinheiro aqui. Vou ficar só com 500 dólar mesmo. E agora eu vou pegar esse modo aqui, que é o modo que eu tava querendo. Que, no caso, é o Rinnegan Supremo do Sasuke. Esse, com certeza, é mais forte do que o meu Rinnegan. Até porque o modo que eu tô usando é o Rinnegan normal, cara. Então esse daqui é o modo de 10 mil reais. Deixa eu guardar aqui esses modos que eu liberei. Eu também liberei esse modo do Tubarão, cara. Eu nem vi. Vamos tá vendo aqui, ó. Liberei aqui o modo do Tubarão, que ficou bem bugado. Deixa eu desativar aqui o estilo de luta. Aê. E mesmo assim, é, ele continua bugado, galera. Eu não vou usar nunca aqui esse modo, porque ele deixa eu feio, cara. Eu não uso coisas que me deixam feio. Vou guardar também aqui o Rinnegan. E os olhos do Sasuke, do Obito também. E vamos tá testando o nosso Rinnegan Supremo, cara. Porque finalmente eu tô com o modo que é mais poderoso do que o anterior. Eu ganho muitos Jutsus, galera. Eu ganho muitos Jutsus, que eu acho que eu nem consegui pegar todos, mano. Ó, vou até limpar mais meu inventário. Eu ganho tantos Jutsus, que eu acho que nem consegui liberar todos, véi. Ó, tô jogando umas coisinhas aqui que não vai ser tão útil fora, ó. Tô com uma hotbar inteira. E que isso? Eu ganho oito Jutsus, galera. Eu ganho esse Rinne Shinentensei, que eu acho que é o que eu mudo de lugar com alguma coisa que tá dropada. Deixa eu só fazer o teste aqui, ó. Vou dropar um bloco. E vamos ver se é esse daqui mesmo, ó. Não, não é esse. Então eu não sei o que esse Jutsu aqui faz. Tem o Bachu Tenin, ou é esse... Ah, esse é o que eu puxo todo mundo pra mim. Daora. Tem esse daqui que eu vou jogar todo mundo pra trás, que é o Repelir. Esse daqui eu vou gostar de usar, galera. Esse daqui eu vou gostar de usar, ó. Shiha Tensei. Tá vendo? Ele faz um estrago bem grande. Tem esse daqui que é o Shibaku no Tensei, que eu faço esse daqui. Nossa, explodi todo mundo. E esse daqui deve ser o que eu mudo de lugar com as coisas, vamos ver. Não, eu não entendi. Esse daqui era o que se teleporta, ó. É esse mesmo. Amenokouji Kara. É o Jutsu que o Sasuke usa pra se... Eu não entendi porque não tá funcionando, mas eu também ganhei o Amaterasu. E o Parede de Amaterasu, que é um... Nossa, esse daqui é daora, galera. Esse daqui é um... É, esse daqui é daora. Pô, esse daqui é... Que isso, galera. Esse daqui eu gostei. Esse daqui eu gostei demais, cara. Que isso. E esse modo me dá uma força 6, já. Já me dá uma força 6, porque não mostra. Cara, deixa eu fazer uma missão aqui do modo história. Com esse modo aqui, só pra testar a força dele, véi. Vamos tá testando aqui a força desse modo aqui. E ele é muito forte. Os Zetsus não tão clicando... É, tudo bem que são Zetsus Branco, né? Mas que isso, eles não tão clicando comigo, galera. Tá, já é um modo muito forte, galera. É um modo muito poderoso, cara. É, só não precisava clicar. Que isso, quantos Zetsus Branco eu tô enfrentando, véi. Bastante Zetsu Branco. Mas prontinho, ó. Consegui derrotar todos os Zetsus Brancos. Tá até lagando meu Minecraft aqui. Mas eu consegui evoluir meu modo. Que isso, é muito bonito essa sabe errada. Eu não sabia. Eu acho que valeu a pena, galera. Valeu muito a pena eu ter gastado meu dinheiro e ter feito essa missãozinha. Porque eu tô com um modo que é mais forte do que o meu anterior. E eu curti, mano. Curti fazer essa missão. Curti ganhar um dinheiro, véi. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí pra eu ficar sabendo.